Igor Guerra e Banda Louva, a Feira do Amor Quatro da manhã, tô pensando em você A saudade não me deixa te esquecer Eu sei que errei, que vacilei demais Se me perdoar, não erro nunca mais Oi, foi bom me ligar Também tô com saudade de tu Te amo demais Você sempre foi o meu único amor Eu te amo demais E Igor Guerra e a Feira do Amor Quatro da manhã, tô pensando em você A saudade não me deixa te esquecer Eu sei que errei, que vacilei demais Se me perdoar Não erro nunca mais Oi, foi bom me ligar Também tô com saudade de tu Eu te amo Também tô com saudade de tu Te amo Eu te amo demais E a Feira do Amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo